O Flamengo tem um novo terceiro uniforme para a temporada de 2023. A camisa é predominantemente preta, com uma listra vermelha na horizontal, e o logo da patrocinadora e o escudo do clube com iridescência. A tarja vermelha não existia no modelo original, precisou ser prensada e foi exigência do Flamengo para que a cor estivesse na parte frontal da camisa. Inicialmente, o clube queria que o patrocínio fosse vermelho, mas foi convencido a usar algo mais discreto. O Flamengo